Fala rapaziada, beleza? Tudo certo com nós, com vocês e espero que esteja também, né? Nós temos algumas novidades para mostrar para vocês ainda nesse final de ano. Mas eu acho que a novidade ainda não está muito no ponto de olhar, de mostrar para vocês. Então, a gente vai dar uma passada por cima. Nas alterações que a gente fez essa semana, a semana a gente fez muita coisa, muito rápido, porque a gente precisou adiantar mesmo o serviço. A gente fez algumas alterações, algumas trocas e estamos com alguns animais à venda. Então, hoje a gente vai passar isso para vocês, beleza? Bora seguir nós. Então, rapaziada, primeiro de tudo, está a nossa baia de um gigante. Faz tempo que vocês não veem ele por aqui, né? Está com duas embrapas que já estão botando. Certo? O piquete está muito bem formado, está bonito demais. O capim está crescendo. E nós nem precisamos adubar, senhor, né? No ano que vem a gente entra com força no adubo. No ano que vem o manejo vai ser diferente. Então, aqui está a nossa primeira baia. Certo? Que vocês já conheciam. Aqui tem uma baia maior, que antes não era baia. E a princípio, o índio gigante estava ficando aqui. Aqui era a nossa recria, virou baia. E aqui, a gente estava usando como baia, virou recria. Beleza? Aqui estão... Olha aí, as nossas crianças. Nem dá para ver no meio do mato. As nossas GLZ barra ameralcana, né? Porque tem algumas aves aqui que estão padrão muito igual de ameralcana. Olha essa franga. Tem até arete. Não é aquele brinquinho. Está muito no padrão de ameralcana, sabe? Os machinhos estão ali, ó. Não sei se não consegue mostrar. Estão tudo ali. E esse machinho preto, com essa fininha. Vamos fazer parte de uma baia futuramente. Certo? Estão muita vontade nesse lugar. Vamos para a próxima. Então aqui, nós temos a baia 1. A recria. Vindo aqui, rapaziada. Saindo da baia. Da recria. Nós vamos subindo aqui para a baia 2. Que já está ocupada. Essa baia aqui. Vocês não viram ela pronta ainda. Tem vídeo aí. Da gente começando a fazer aquela parte ali. Fincando os pau. Agora ela já está praticamente pronta. Tem algumas alterações que a gente vai fazer. Mas não por enquanto. E nessa baia tem novidade aqui, ó. Que eu não vou mostrar muito. Porque eu vou fazer um vídeo específico mostrando esses dois aqui. Quem sabe, semana que vem. Vamos ver se eles vão ganhar um pezinho até lá. Beleza? Baia 2. Vamos para a baia 3. Baia 3 vai ser onde vai ficar o casado de Ameralcana. Hoje está só o Chico aqui. Que ele estava judiando demais. Do nosso frango pescoço pelado. Que a gente está deixando para a gala aí. O Chico está à venda. Tá ok? Se alguém estiver interessado. 15 reais. Pode vir buscar aqui. Ou a gente entrega em qualquer lugar aqui de socorro. Certo? Não só o Chico está à venda. Tem mais aves à venda. Espera aí que a gente vai chegar lá. Estão aqui, rapaziada? Deixa eu só subir. Virar lá para baixo. Baia 1. Baia 2. Baia 3. Recria. Certo? Subindo pelo corredor. A gente dá aqui nas nossas poedeiras. Aqui estão as nossas poedeiras. Coisas lindas. Aqui nós temos aves à venda também. Tá ok, rapaziada? Nós temos 4 fêmeas carijó aqui à venda. Ok? Aqui ela está à venda. Essa está à venda. Essa está à venda. E essa está à venda. 15 reais cada uma também. Tá ok, rapaziada? Também pode vir retirar aqui no criatório. Ou a gente entrega em qualquer lugar aqui de socorro. Aqui estão as nossas isabrow. Já estão quase todas botando. Deve ter uma ou duas aqui no meio que ainda não começou. O nosso frangão, pescoço pelado. O Chico machucou ele esses dias. E essa época de calor é terrível. Acabou dando uma bicheira. A gente separou. Curou a bicheira. E voltou ele para junto aqui. Mas não teve condição. A gente teve que tirar o Chico daqui. Porque senão não tinha como manter os dois juntos. Tá ok? E entre ele e o Chico. Eu prefiro ele aqui. Mais novo. Mais manso. Não vai dar problema para a gente. O Chico está um pouco violento. Ele ataca a gente. Ele ataca as galinhas mais novas. Principalmente as que não estão botando. Então não estava dando mais para manter ele aqui não. Eu falei. Deixa eu tirar o zoom que está com o jogo. Eu falei que eu ia fazer uma atualização dos coxos. Então já vamos aproveitar hoje aqui também. Olha. O coxo de bambu. Ele deu alguns problemas. Por isso ter sido feito verde. Esse aqui. Ele afunilou. Ele estava assim. A hora que ele começou a secar. Ele começou a fazer isso aqui. Então eu tive que cortar. A hora que ele parou de secar. Ele parou. Teve um problema. Que eles estavam girando. Amarrei com o arame. Parou de girar. Só que aí teve um outro problema. As estacas que eu usei. Eram estacas muito flores. Então olha. Quebrou. Quebrou. Eu tenho que arrumar umas estacas mais fortes. Para colocar no lugar. E uma coisa que eu vou aproveitar para fazer. Quando eu for trocar essas estacas. É fazer furo. Pegar e fazer. Um furo. Em cada gomo. Quando chove. Isso aqui enche de água. E a gente tem que soltar o arame. Espejar. Para depois servir a ração. E tem dia que está impossível. Porque está muito molhado. E aí a gente acaba tratando com milho em grão. Porque o milho em grão não desperdiça. Mesmo molhando. Certo? Dinheiro. Nós temos o primeiro ninho. Nós já catamos o ovo hoje. Aqui tem galinha botando. 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 Olha que coisa linda. Eu vou tentar gravar qualquer dia também. Uma coleta de ovos aqui. Para vocês verem o jeito que fica bonito. Todos os ninhos. Tem pelo menos um ovo para ser coletado. Essa estrutura aqui gente. Vai sair daqui. Isso aqui está só um criador de rato aqui. Nós vamos cortar isso aqui no meio. Vamos tentar tirar essas colunas inteiras. Ou pelo menos reaproveitar esses blocos. Vamos levar lá para baixo. E a gente vai aproveitar essa estrutura aqui para fazer um pinteiro. Metade do tamanho. Parte de baixo. A gente coloca. Usa essa mesma pilar aqui para fazer a base. Usa esses dois aqui no meio. Aquela parte a gente faz no fundo. Cobre com tela e tela na frente. Acabou. Projetinho que a gente ainda vai filmar para vocês. E aqui está o nosso dormitório. A gente. Tem uma geral na cama esses tempos atrás. Que a gente gravou para vocês. Procura aí no canal que tem. Ainda vai durar mais uns seis meses isso aí. Então rapaziada. É isso. Hoje a gente estava só passando para vocês essas alterações. Para vocês verem como o Criatório mudou. Nessas últimas semanas. O negócio está ficando show de bola. Está ficando do jeito que eu quero. A princípio né. A gente tem que mudar algumas coisas ainda. Mas aí já é mais melhoria material do que funcional. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje rapaziada. Lembrando ó. Essas quatro galinhas que estão aqui ó. Estão à venda tá. Essas quatro galinhas. E o Chico lá embaixo. Novamente a gente entrega em qualquer lugar aqui de socorro. Ou senão pode vir aqui e retirar no viatório. Eu vou deixar o link do nosso Facebook na descrição. Entra lá. Se você tiver interesse me chama lá que a gente conversa. Mas eu já vou falar o preço aqui ó. Quinze reais cada uma. Inclusive o Chico. Quinze reais cada um. Beleza? Valeu rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado. Tchau.